Oi, minhas queridas, são 1h15 da tarde, já almocei, já fiz almoço, já almocei, porque lá vai na escola, agora está tirando uma horinha de almoço aqui, vou ter que arrumar a cozinha, aí eu vou filmar lá e vou mostrar para vocês, dando uma ajeitada lá na cozinha, que bagunça. Aí eu vou filmar e mostrar para vocês, vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Então meninas, já são 18 horas Já ajudei lá Vendo fazer o dever Depois daquela hora Aí depois nós fomos tomar nosso café da tarde E 18 horas Agora eu vou Arrumar o jantar E descansar um pouquinho E Vou ficando por aqui Senão vai ficar muito grande o vídeo E tchau, obrigado por ter assistido E quem não é inscrito no meu canal Se inscreva E não esqueça de me dar um joinha E até o próximo vídeo Tchau